Bora lá, mais um pedacinho, rumba entre duas águas. Falamos aqui, marcare, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, olha o quadril, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A música vai fazer assim, jogou a água, perna direita na frente, de novo. Estou aqui, né? A música vai fazer, tá? Olha para lá, plie, bate e joga. Tá? Presta atenção agora, minha perna direita, vou fazer uma meia lua. Um, dois, três, quatro, meia lua, né? Agora, perna direita, vou cruzando ela, cinco, seis, sete, oito. No plie, então, só aqui, ó. Um, dois, três, quatro, meia lua, né? Cinco, seis, sete, oito. Vou fazer de costas. Só aqui, né? Na... Com a esquerda atrás. Direita atrás. Vou fazer. Não, peraí, gente, tem que estar aqui. Desculpem. Um, dois, três, quatro, ó. Cinco, seis, sete, oito. O braço é aqui, né? Estou aqui. Aqui. Então, eu faço um cambrê. O cambrê também tem as costas para trás, ó. Então, eu faço um cambrê e olho por cima do meu ombro. Então, estou aqui. Aqui. Não, aqui. Desculpa. Estou aqui. Um. Ó, já arrubei. Deixa eu mostrar minhas pernas. Ó. Um, dois, três, quatro braços, ó. Ó, cinco, seis, sete, oito. E bruxinha, né? Cinco, seis, sete, oito. De novo. Um, dois, três, quatro, olha a perna direita. Cinco, seis, sete, oito. Estou aqui. Um, dois, três, quatro. Não, tem que estar aqui, gente. Caramba. Vamos lá. Tá, pum. Tem deslutamento. Um, dois, três, quatro, olha a perna direita. Um, dois, três, quatro, olha a perna direita. Um, dois, três, quatro, olha a perna direita.